Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da epopeia do submarino que acabou implodindo e matando os cinco ocupantes. Muito triste isso, mas tem pelo menos quatro pontos interessantes a gente observar nessa história. Eu vou até falar o que aconteceu, mas eu sei que você já sabe, você já viu as notícias por aí, mas tem quatro assuntos relacionados a esse submarino que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Então vamos falar sobre o submarino. Essa notícia foi sugerida por um passeio de submarino para o Xandão, fabricante de cinto do Flávio Dino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A história está todo mundo sabendo. No domingo, dia 18, um grupo de pessoas, cinco pessoas, desceram num submarino, num submersível, para visitar o Titanic, os destroços do Titanic, que estão a coisa de 4 mil metros de profundidade. E esse submarino foi descendo, quando deu uma hora e quarenta, deveria levar duas horas e meia ou três horas para ele chegar até o destroço do Titanic, mas quando chegou em uma hora e quarenta, a equipe do barco perdeu o contato com o submarino. Então, num primeiro momento, foi tratado como desaparecimento. Poderia ter desaparecido o barco, e aí fizeram busca, a guarda costeira americana fez busca, e não sei o que lá, e falavam. Em determinado momento, falaram que tinham ouvido barulhos, coisa e tal. Está aqui, a guarda costeira encontrou destroços. Esse aqui já foi o final da coisa. Aqui, oxigênio deve durar até quinta-feira de manhã. Então, até ontem de manhã, havia chance de encontrarem as pessoas do submarino, porque elas poderiam estar, pode ser que o submarino simplesmente estivesse sem energia ou perdido o controle, e ouviram alguns barulhos na busca pelo submarino e coisa e tal. Então, ficaram buscando o submarino aí a semana toda. Quando chegou na quinta-feira, veio a notícia de que a guarda costeira americana encontrou destroços na área de busca do submarino desaparecido, e chegou-se à conclusão de que o submarino teria implodido. O que é implodir? Quando você tem um reservatório, o submarino tem dentro dele a pressão, é a pressão ambiente, uma atmosfera. Ora, é a pressão do mar. A pressão do mar é brutal nesse caso, porque a cada 10 metros que você desce de água, você aumenta uma atmosfera de pressão. Então, se você está falando de 3 mil metros, que era onde eles estão ali, a gente está falando de 300 atmosferas de pressão. Então, é uma pressão muito alta realmente, e tudo indica que foi isso que levou à implosão do submarino. Bom, então foi isso que aconteceu. Soube que tinha sumido um submarino, eles ficaram fazendo busca, fazendo busca, fazendo busca, e agora, na quinta-feira, eles anunciaram que encontraram os destroços, e que acabou, e que a população, a tripulação toda morreu. A tripulação consistia do dono da empresa, inclusive, então o dono da empresa, não pode dizer que ele não confiava no próprio taco, confiou demais, no final das contas, acabou morrendo junto com quatro passageiros também. Parece que tinha um garoto também, que era o filho de um dos participantes. Enfim, uma situação muito triste, meus sentimentos a todo mundo que perdeu alguém nessa tragédia. Mas, o que importa nessa história é o contexto disso daí, porque a história em si, beleza, vai virar filme, certamente, vão fazer um filme dessa história, pode ter certeza disso. Mas, tem mais coisa nisso daí, né? E a principal coisa é a seguinte, quando eles disseram que o submarino tinha implodido, eles falaram o seguinte, olha só, na verdade, a gente detectou um som no domingo, no exato momento que o submarino implodiu, a gente ouviu um som que demonstrava isso. E um monte de gente perguntou, peraí, 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 você está me dizendo então que a guarda costeira americana, no domingo, dia 18, sabia que o submarino tinha implodido. Então, que diabo que foi esse tempo todo do pessoal falando que podia encontrar vivo, que até quinta-feira podia ter oxigênio, e não sei o que lá, e que ouviram batidas, né? Isso aqui, ó, ouviram batidas, alguém batendo para pedir socorro no submarino? Que história foi essa? Então, por que a gente ficou esse tempo todo, de domingo até agora, discutindo esse negócio, se no domingo, dia 18, a guarda costeira americana já sabia que o submarino tinha implodido? Isso aqui, eu acho que é a grande pergunta dessa história, que a gente ficou igual uns pateta olhando isso daí, sendo que eles já sabiam que não tinha mais ninguém vivo, que estavam fazendo as buscas para achar o submarino, mas já sabiam que tinha morrido todo mundo, né? Aqui, as televisões americanas, colocaram aqui um relógio, uma contagem regressiva aqui, para mostrar quanto tempo faltava de oxigênio para o submarino, olha, 6 horas e 44 minutos e 6 segundos, então, lá nos Estados Unidos, quando estava passando a programação normal, eu não sei aqui no Brasil, porque eu não vejo televisão aqui no Brasil, mas enfim, quando estava passando a televisão lá nos Estados Unidos, a programação normal, estava aqui a contagem de minutos, para que, se todo mundo, se eles já sabiam, desde domingo, domingo, essa notícia começou a circular na segunda-feira, no domingo, eles já sabiam que tinha havido a implosão do submarino, estava todo mundo morto, ok, eles estavam procurando os restos, mas estava todo mundo morto já, para que ficou com essa coisa aqui, não, tentando fazer coisa e tal, e será que estão vivos, será que está acontecendo isso, aconteceu aquilo, não, porque teve batidinha debaixo da água, e não sei o que lá, por que fizeram esse troço todo, né, bom, pois bem, a dica principal que eles falam, é porque justamente foi nesse início de semana, que teve o julgamento do Hunter Biden, e o Hunter Biden se declarou culpado por uma série de coisas, e inocente em outras acusações, mas é um caso bastante pesado, e talvez, se não tivesse o submarino, teria muito mais exposição na mídia americana, é um caso que certamente é escandaloso, de questão de prostitutas, e drogas, e armas, e não sei o que lá, e coisa e tal, eu já falei o que eu acho do caso do Hunter Biden, eu acho que ele tem o direito de viver a vida dele como achar melhor, a maior parte dos crimes, não seriam crimes na ética libertária, você pagar uma prostituta, por que isso seria crime? Se os dois lados estão de livre e espontâneo vontade, não tem menor que idade, não tem nada envolvido, não tem problema nenhum, droga também não tem problema nenhum, se você usar droga e não agredir ninguém, não tem problema nenhum. Enfim, o problema do Hunter Biden é justamente a ligação com o pai dele, porque rola a história que ele seria o laranja do pai, mas enfim. Bom, o que parece que foi, é isso daí, a impressão que dá é essa, não sei, mas a impressão que dá é essa, teve o caso do submarino, o pessoal da mídia sabia que era um caso que não tinha nada, porque iam falar o que? Não, o submarino implodiu e morreu cinco pessoas e coisa e tal, ia dar no máximo duas horas de assunto e acabou, o assunto acabou. Mas aí tinha esse negócio do julgamento do Hunter Biden, vamos dar uma esticada no submarino, vamos fazer uma história bacana, a gente não sabe se os caras estão vivos ou mortos e coisa e tal, só que eles não deveriam depois no final ter colocado justamente a explicação de como é que eles captaram isso daí, e eles sabiam já no dia 18 que tinha implodido, já tinha morrido todo mundo, ou seja, a gente foi feito de idiota nessa história toda, no final das contas é isso, foi uma manipulação midiática mundial, funcionou muito bem, ficou todo mundo curioso com o submarino, falando do submarino e coisa e tal, quando... Bom, a outra coisa que você pode falar disso daqui é que o submarino era muito frágil e que tinha falhas, parece que teve um empregado da empresa que denunciou que a escotilha não tinha, não aguentava a pressão, aquela profundidade e coisa e tal, mas é aquele negócio, o submarino já tinha feito várias viagens, o pessoal está apontando, ah, mas eles usam um joystick, gente, mas joystick é uma forma de você guiar um aparelho qualquer com muita facilidade, não tem problema nenhum isso, o que eles esperavam? Tem que dirigir com o volante, senão não é seguro o suficiente? Não, é tudo eletrônico mesmo, hoje em dia é tudo elétrico mesmo, e lembra, num submarino debaixo d'água, você não tem questão de velocidade, porque se você fizer isso num avião, por exemplo, tem que ter um joystick que seja muito rápido, porque no avião é tudo muito rápido, mas no submarino não, o submarino ele vai devagar, então eu não vejo problema nenhum de usar um joystick no submarino, o que eu acho que foi o problema, evidentemente foi a questão da escotilha, que aparentemente não aguentou a pressão e realmente cedeu, e qual que é a coisa aqui? Mas não era uma coisa absurda, por quê? Porque eles já tinham feito várias viagens, isso daí não foi a primeira viagem deles para o Titanic, eles fizeram várias viagens, já um monte de gente já foi lá ver o Titanic, agora dessa vez deu errado, mas enfim, é lógico, é um erro, a gente sabe agora que era um erro, evidentemente você não deve usar uma coisa com uma capacidade menor do que a pressão que vai enfrentar, mas é aquele negócio, era algo que as pessoas que estavam participando ali estavam cientes da coisa, e lógico também, a imprensa brasileira rapidamente tentou colocar a culpa em Bolsonaro, não é? Putz, se imediatamente, por qualquer tragédia no mundo, vocês sabem, a culpa é de Bolsonaro, evidentemente, já tentaram ligar aqui que a agência do Marcos Pontes vendia pacote para submarino desaparecido, de novo, como eu estou falando, eles estavam vendendo, compra quem quer, ninguém é obrigado a comprar, isso é outra coisa também que eu achei engraçado, que o pessoal falou assim, ah, está vendo? Isso prova a falha do anarcocapitalismo, fizeram um submarino sem inspeção de nada, e coisa e tal, eu falei, meu filho, tem o Estado lá, esse negócio todo aqui é baseado no Canadá e nos Estados Unidos, o Estado fiscalizou a coisa toda lá e deu merda no mesmo jeito, então, ou seja, não é isso que faz diferença, esse negócio de vistoria, como se vistoria do Estado servisse para alguma coisa, eu vou explicar como é que funciona o processo de vistoria do Estado, o Estado faz a vistoria de forma que a principal preocupação do fiscal é deixar uma brecha para depois ele dizer que a vistoria não foi feita, eu explico, qual que é o problema do fiscal? o grande problema do fiscal é depois ele dá o carimbo dizendo que está ok a fiscalização e depois a coisa explodir, isso vale para submarino, para avião, para prédio, para qualquer coisa, então ele não quer dar o carimbo, então ele faz um negócio ali, a legislação é sempre meio dúbia, ele sempre deixa umas não conformidades, uns negócios assim, para depois ele poder dizer, não, deu merda aqui, não, mas estava errado isso daqui, olha como é que foi o caso da boate Kiss lá, que tinha alvarado o corpo de bombeiros e coisa e tal, ah, não, mas o Alvará estava vencido, porque tinha uma não conformidade, que não sei o que lá, a fiscalização, o processo de fiscalização funciona assim, o fiscal vai lá, ele dá um jeito de tentar extorquir o máximo possível do proprietário, e no final limpar o nome dele, botando uma observação qualquer ali no relatório, e pronto, é só isso, não tem nenhuma vantagem em termos de dar mais segurança para as pessoas, você está se iludindo se você acha que fiscal está preocupado com a sua segurança, são pessoas que nunca viram fiscal na frente, com certeza, enfim, então é isso daí, não faz diferença nenhuma, e outra coisa, do ponto de vista anarcocapitalista, isso aqui não foi nenhum problema não, os caras entraram sabendo que tinha risco, ali era um submarino experimental, era uma coisa que estava em desenvolvimento, então assim, quem entrou ali, entrou sabendo do risco, e infelizmente, o risco, quem se arrisca, uma hora pode enfrentar um revés, infelizmente não tem o que fazer, então assim, não vi que isso fosse um problema, e se fosse um problema, não era um problema que o Estado resolvia, porque como óbvio, você pode ver, o Estado existe, e o problema aconteceu do mesmo jeito, agora, a esquerda ficou empolvorosa com o negócio do submarino, não porque, temos que comprar mais submarinos, para matar mais bilionários, como se alguém tivesse ganho alguma coisa, com a morte dos bilionários, e é um absurdo isso, porque não, o dinheiro do bilionário, vai para o filho dele, que vai virar um bilionário também, e pronto, não mudou nada no mundo, essa ideia do pessoal, eles partem, os comunistas partem da ideia torta, de que dinheiro, que riqueza, é uma coisa fixa no mundo, e se tem alguém com muita, você está com menos, porque ele roubou de você, e não é assim, a riqueza se cria, quando você faz negócio entre as pessoas, ela não é um valor fixo no mundo, então, ou seja, o fato de ter um milionário, é uma coisa positiva, não tem nada de errado em ter um milionário, que bom que tem milionários no mundo, bilionários também, isso não quer dizer, que você seja pobre, por causa deles, o máximo, que você pode ter um pouco de inveja, mas eu já expliquei também, em outros vídeos aqui, que eu acho uma besteira, esse negócio de ter inveja de um milionário, porque o nosso bem mais precioso, é o tempo de vida que a gente tem, então você faz muito melhor, investindo em ficar saudável, e manter uma vida saudável, e coisa e tal, do que ficar invejando um milionário, um milionário, ele pode ter 10 iates, 5 jatinhos, mas ele só pode estar em um deles, a cada tempo, então, ele não aproveita tanto assim, essa riqueza toda dele, no final das contas, ah, ele tem uma casa com 36 quartos, beleza, ele só pode estar em um quarto, de cada vez, então a experiência dele, não é tão melhor assim, do que a sua, no final das contas, enfim, tem milionários no mundo, que bom, eles tem dinheiro para investir, em um monte de coisa, inclusive, em coisas desse tipo, que são experimentais, agora, certamente, isso daqui vai ter, uma melhoria, no futuro, pode ter outros passeios, desse, muito mais seguros, quem sabe, um dia, não vai ter um passeio, que qualquer um, possa ir para ver o Titanic, é legal, acho divertido, se for um negócio seguro, na medida que for, melhorando a tecnologia, disso daí, pode ser que se torne, algo mais seguro, no futuro, então pronto, resolvido o problema, né, mas as esquerda, não, os caras ficam nisso daí, aí outra crítica, que o pessoal fez, ah não, porque teve um navio, no Paquistão, que também afundou, com 300 pessoas, eu não sei o que lá, e ah, por que que estão falando, de um submarino, que tinha 5 milionários, se tem um navio, do Paquistão, que afundou, na Grécia, eu não sei o que lá, e matou 300 pessoas, e coisa e tal, e olha só, a resposta para isso, é muito simples, é cruel, eu reconheço que é cruel, eu reconheço que é triste, o caso do navio, do Paquistão, e coisa e tal, mas o fato é o seguinte, esse aí, deve ser o milésimo navio, com refugiados, do Oriente Médio, que afunda, no Mediterrâneo, né, esse mês, já teve mais uns 3 ou 4 navios, que afundaram, é uma tragédia, não estou dizendo, que não seja uma tragédia, é uma tragédia assim, mas é uma tragédia, que infelizmente, as pessoas, já estão acostumadas a ela, o submarino, é uma tragédia nova, não teve nada a ver com milionários ou bilionários estarem lá, o assunto todo foi justamente pelo inusitado da coisa, e aí não tem jeito, é o inusitado que vira notícia, então, não tem nada a ver com privilegiar milionários e bilionários, em detrimento dos pobres e coisa e tal, mas infelizmente, notícia é aquilo que se diferencia do normal, se é normal, se já está acontecendo o tempo todo, ah, tiroteio no Rio de Janeiro, olha a notícia, pra quê, né? Todo mundo já sabe disso? Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.